Final de ano é sinônimo de festas e mesas repletas com pratos apetitosos, mas também é tempo de renovação. Então, por que não usarmos a criatividade e fazermos uma farofa diferente para a noite de Natal? O Rio Grande Rural mostra três farofas rápidas, fáceis e saudáveis para acompanhar a ceia. Vamos ver? Estamos na propriedade da dona Elísia para aprender a fazer algumas farofas diferentes para o Natal. Mas antes, vamos conhecer a história que levou a produtora a permanecer na agricultura. Quando eu vim morar para cá, eu comprei isso aqui, eu comecei a usar agrotóxico e mata-mato, tudo. Aí eu entrei na depressão profunda, eu não queria mais viver, mais nada. Aí eu disse ao meu maricinho, vamos sair daqui e aí fomos. Mas meu sonho era voltar, né? Eu gostava muito daqui, porque a natureza chama. Aí eu voltei, fiquei só uns meses lá, voltei e comecei a trabalhar na horta. E para mim isso aí é vida, né? Tudo natural, um pouquinho de cada coisa. E é com essa determinação que a dona Elísia produz todos os ingredientes que vamos utilizar hoje. E para prepararmos as farofas, são necessários os seguintes ingredientes. Para a farofa de banana, meio maço de salsinha, meio maço de cebolinha, duas bananas, um copo americano de 200 ml de farinha de mandioca, sal a gosto, de preferência o sal temperado e óleo. E para a farofa somente de talos, folhas e flores, um copo americano de 200 ml de farinha de mandioca, sal a gosto, de preferência o sal temperado e óleo. E para a farofa somente de talos, folhas e flores, são necessários, meio maço de cebolinha, um copo americano de 200 ml de farinha de mandioca, sal a gosto, de preferência o temperado e óleo. Vamos preparar agora a farofa de banana salgada, com a Mari, nutricionista da Emateri e a dona Elísia, que gentilmente nos receberam hoje na sua casa. Vamos lá, Mari? Vamos. Bom, para começar, eu e Elísia vamos fazer o seguinte. Elísia, tu pode cortar para mim aqui uma cebolinha, deixar as coisas preparadas. Agora ela vai descascar a banana e cortar em rodelinhas, né? Para a gente poder colocar na frigideira e fazer a farofa salgada de banana. Mari, a banana ela tem que ser verde ou mais madura? Quanto mais madura, mais o gosto do adocicado fica mesmo no salgado. Aí fica aquele agridoce, aquela coisa assim, salgado um pouquinho doce. Quanto mais verde, menos tu sente esse adocicado. E ela, quanto mais verde, mais para o verdinho, ela fica com a rodelinha mais inteirinha. Elísia, pode trazer a banana. Isso. Vamos dar uma fritadinha nela agora, esperar. Vai esquentando, a gente vai fazendo assim. Tu não quer que a banana desmanche, né, Mari? Não, ela vai acabar desmanchando, mas eu quero que ela adore. Então, por isso que eu vou mexendo nela. Eu quero que ela dê uma grudadinha, ó. Ela dá uma fritadinha, vai dourar e vou mexendo nela. Entendeu? Elísia, me passa o sal temperado. A gente usa aqui, a gente fez, numa das práticas da oficina, a gente fez um salzinho temperado. Quanto mais tempero, menos sal, menos sódio a gente usa. Então, assim, eu uso a mão mesmo. Ó, vamos botar um pouquinho. Agora já botei até demais ali, ó. Mas tem mais tempero do que sal. Tá? Já tá douradinho. Já dá pra colocar a farinha de mandioca, que eu já trouxe ela torrada. Uma quantidade de farinha. Vou deixar aqui, ó, pra não... Essa ficou perfeita. Bem redondinha. Deixar um pouquinho dourar. Elísia, pode colocar a salsinha. Vai lá, como a gente fez, já, na oficina. Pode vir mais um pouco. Por que que a salsinha e a cebolinha, no fim? Pra ela só... Pra ela não cozinhar muito, né? Pra ela só soltar o aroma dela. Sim. E as quantidades, Mari? Como é que tu tá trabalhando? Olha, eu tô fazendo... Tá bom assim, Jair, Elisa. Obrigada. Eu tô fazendo ao gosto do freguês, como diz aqui, né? A cozinha é muito isso. É o experimentar. É o dia a dia, né? E o paladar que isso muda, varia, sem dúvida nenhuma. Está muito bonita essa tua farofa. Então tá, a farofa de banana tá pronta. Eu vou tirar um pouco dessa só com banana e salsinha e vou dar uma dica de... Vou deixar um pouco das bananas aqui, ó. Como eu tirasse... Deixasse meia banana ou uma banana. Pra gente poder colocar aqui os talos, folhas. Daí eu vou pedir pra Elisa cortar um talinho ali. Esse é de beterraba. Pra gente poder colocar nessa aqui. A Elisa me alcança aí, ó. Eu ponho um pouquinho aqui, não muito. Tá, um pouquinho. Isso, isso, Elisa. Tá bom, tá bom. Vou botar aí um pouquinho desse. Isso. Nós vamos ter que cortar mais um pouquinho depois de cortar, Elisa. Ó, o cheirinho. Dá uma aquecidinha aqui, deixa ela dar uma, como a gente diz, uma suada. Ela não pode murchar muito, mas um pouquinho ela tem que murchar. Essa seria a banana com folhas e talos. Agora nós vamos fazer a farofa de flores e talos. Marinele, como é que nós vamos começar essa farofa? É, agora não vou botar banana, vou botar só as flores, flores como brócoli, folhas e talos, tá? Vamos cortar ela, né? Isso. Uma colherinha só de azeite. Eu não lavei a frigideira, porque nós estamos fazendo farofa, não precisa, né? Ela tá suja de farofa mesmo. Só um pouquinho de azeite. Ok. A Elisa vai me passar as flores que a gente branqueou. Isso. Vai lá, Elisa. Coloca tudo. As flores que a gente... Eu chamo de flores o brócoli, né? Porque são flores mesmo, né? Que a gente fez o pré-cozimento e deixou ela crocante. Vamos botar um salzinho temperado aqui. Mais uma pitadinha. Deu. Sempre moderando no sal. Agora, nós vamos botar as folhas e talos. Nós vamos botar a farinha. Pode botar. Põe mais, mais. Isso. Tu cozinha demais e ela perde o sabor. Se tu deixa ela mais pro cru, tu mantém aquele sabor, né? Característico do tempero. Do tempero, da salsa, da cebolinha. Sim. E sempre as propriedades também. Tu aquece, libera o sabor e libera as propriedades pro alimento sem perdê-las. Sim. E aí cada um mantém a sua propriedade. Isso. É isso que interessa no prato. É isso que nos interessa. Aqui estão as três farofas, as três sugestões de farofas para o Natal. Farofas saudáveis, né, Mari? Sim. E que coloridas e que vão mudar um pouquinho a cena da noite de Natal. Com a gente tá a Jéssica, né, Jéssica? Que ela é psicóloga do CRAS. Que essas farofas, essas receitas, elas são ensinadas em uma oficina. Qual é a sua oficina, Jéssica? Bem, essa oficina são oficinas de segurança alimentar, aspectos socioculturais. Esse é o nome e o sobrenome que a gente brinca que a gente deu para as nossas oficinas. Essa oficina foi, né, criada e inventada pelo CRAS e pela Emater. Então a gente faz CRAS e Emater, né, do município de Itatinho, um bate-bola, né, em todas as comunidades do município, apresentando, né, além de outras coisas, uma prática, né, saudável e com produtos locais como essa que a gente viu hoje aqui. E a dona Elísia também, que nos ajudou, enfim, que colaborou bastante com a receita, também já fez essas oficinas, né, dona Elísia? Eu fiz, fiz pra mim. Eu tenho que dizer que é muito boa a oficina, né, pra nós, mulheres. Eu tava com a depressão, né, entrei na oficina. Pra mim foi muito bom. Sinto que hoje eu sou outra pessoa, né. Pra mim foi muito boa essa oficina. E aprender coisas naturais, né. Sim. E já está escolhida qual farofa a senhora vai fazer no Natal? Eu acho que é de talos. Então agora nós vamos experimentar elas, né, convido as meninas a experimentarem pra ver qual que a gente vai eleger, que eu ainda não escolhi, né, qual farofa que eu vou fazer. Quem sabe não tá aqui uma boa dica. Vamos lá? Vamos tá, meninas. Vamos lá? Por mim está aprovada, gente. Obrigada.